Olá, boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Bem, essa conversa de hoje é para a gente discutir um pouquinho sobre a hipérbole, é uma curva muito bacana, tem umas propriedades muito interessantes, então a ideia de hoje é a gente discutir a definição, o gráfico, as primeiras propriedades e numa próxima aula avançar com algumas aplicações e mais outras propriedades que tem essa curva interessante que é a hipérbole. É uma das cônicas, uma das três cônicas, temos a parábola, a elipse e a hipérbole. A discussão de hoje é sobre a hipérbole. Então vamos pegar aqui os nossos slides. Então a hipérbole é uma curva plana que é definida da seguinte maneira, são todos os pontos de um plano cuja diferença das distâncias a dois pontos fixados, que são os chamados focos, essa diferença tem valor absoluto constante, módulo constante. Então você vai fixar dois pontos, que são os focos, e qualquer ponto cuja diferença das distâncias até esses dois pontos tenha valor absoluto constante é um ponto da hipérbole. E aqui a gente vai ver uma hipérbole sendo traçada, então aqui F1 e F2 são os dois pontos fixados, os focos, e a diferença constante que vocês vão enxergar aqui nessa figura é o comprimento desse segmento com essa cor meio marrom aqui, tá? Então esse ponto azul aqui, a diferença até F1, a diferença entre as distâncias até F1 e até F2 é esse valor. E agora a gente vai ver outros pontos cuja diferença das distâncias, né? Se eu fizer a distância até F1 e subtrair a distância até F2, essas que eu, a que vai ser subtraída eu vou pintar da mesma cor, vai ser sempre o tamanho desse segmento colorido aqui. Então aqui mais alguns pontos, ó, veja que isso aqui se mantém do mesmo tamanho que corresponde à diferença das distâncias a F1 e a F2. Esse pedaço aqui eu pintei da mesma cor desse, justamente porque eles têm tamanhos iguais. Então aqui a gente tem o conjunto de pontos que é a parábola, aqui nós temos uma parte dele, também chamado de um ramo da parábola, não, da hipérbole, perdão. Aqui um ramo da hipérbole, e aqui o outro ramo, a distância até F2, menos a distância até F1, é aquela mesma constante que foi colocada. Então essa constante aqui que depois a gente vai dar o nome para achar a equação e etc. E essa constante, aquela coisa que é constante, corresponde à distância entre esses dois pontos da hipérbole, que são os chamados vértices da hipérbole. Porque se você, por exemplo, considerar a distância do ponto A1 até F2 e subtrair a distância até F1, você vai pegar daqui até aqui e subtrair esse pedacinho, que é o mesmo que esse aqui. Então você vai sobrar com esse pedaço colorido, que é o mesmo pedaço, o mesmo comprimento de todos os outros quando a gente traçou a hipérbole. Então essa é a definição. Aqui tem o gráfico, o aspecto dela, uma curva que tem dois ramos, cada ramo se voltando para um foco. E agora a gente vai construir de novo uma hipérbole, só que é uma construção que você consegue fazer na tua mesa. Você tendo uma régua, um barbante, um papel, uma caneta, você vai conseguir construir essa figura aqui da seguinte maneira. Então nós vamos precisar de uma régua e de um barbante. Eu vou pegar uma régua medindo LR, então LR é o comprimento da régua, e que seja maior do que aquela constante, que é a distância entre os vértices, lá naquela figura, aqui nessa figura, essa constante, que é a diferença das distâncias, é a distância entre A1 e A2. Então eu vou pegar uma régua que tenha um comprimento maior do que essa distância entre A1 e A2. Eu vou chamar de LR, o comprimento dessa régua. E vou pegar um barbante que está representado por esse segmento vermelho aqui, um barbante cujo comprimento é a diferença entre o tamanho da régua e aquela constante que é a distância entre os vértices A1 e A2. Então está aqui a régua, está aqui o barbante, vou prender uma ponta da régua num foco e uma ponta do barbante no outro foco e a outra ponta do barbante, a outra ponta da régua, eu vou prender aqui. E agora eu vou deslizar uma canetinha aqui de tal maneira que eu mantenha esticado o barbante e uma parte do barbante vai ficar esticada entre a régua e a outra parte vai ficar esticada em direção ao foco, ligando com o foco. Então fazendo esse traçado nós vamos obter também a hipérbole. Então a gente vai ver agora o ramo da direita. Então no ramo da direita a diferença das distâncias A F1 e A F2 vai ser a constante LR menos LB, ou seja, o tamanho da régua menos o tamanho do barbante. Então todo ponto que eu traçar agora nesse ramo, a diferença das distâncias do ponto até F1 e até F2 é o tamanho da régua menos o tamanho do barbante. E o tamanho da régua menos o tamanho do barbante por causa dessa relação é justamente aquela distância entre os vértices, aquela constante da definição. Então vamos lá traçar aqui. Então eu vou pondo a canetinha, pressionando a canetinha aqui, mantendo esticado o barbante. Então note que aqui a diferença das distâncias desse ponto até F1 e desse ponto até F2, essa diferença é o mesmo que a diferença entre o tamanho da régua e o tamanho do barbante. Se eu pegar o tamanho da régua e subtrair o tamanho do barbante, esse pedaço é comum, se cancela, sobra essa distância menos essa. E essa distância menos essa, que corresponde ao tamanho da régua menos o tamanho do barbante, é aquela constante. Então todos esses pontos aqui podem ser traçados efetivamente com uma régua e com um barbante. Pressionando aqui com a caneta, mantendo esticado aqui e riscando com o uso da régua. E da mesma forma, o outro ramo, que é o ramo da esquerda, eu só mudo a posição. Eu prendo no foco F2 a régua e o barbante no foco F1. E da mesma forma, eu tenho aqui a diferença das distâncias é a mesma constante. Então aqui tem uma forma bacaninha de você construir a hiperpli. E de fato você pode fazer isso, você pode pegar uma régua, um barbante, um papel, pôr na sua escrivaninha e construir mesmo. Bem, isso aqui foi o aspecto geométrico, algumas propriedades, a definição e alguma propriedade geométrica da hiperpli. Mas agora a gente vai querer fazer geometria analítica, então a gente vai querer discutir algebricamente. Qual é a equação? Se eu considerar cada ponto desse plano um par ordenado, qual vai ser a relação entre as coordenadas de um ponto do plano para que ele pertença a essa hiperbole, seja esse ramo, seja o outro ramo. Então é isso que a gente vai ver agora, a equação da hiperbole. Bem, então aqui a gente tem uma hiperbole, aqui estão os focos, né? Então eu vou querer achar uma equação, essa hiperbole é uma curva do plano, então para achar uma equação desse hiperbole a gente vai precisar escolher um sistema de coordenadas nesse plano. E a pergunta é que sistema de coordenadas vai ser conveniente para que a gente consiga equacionar essa curva. Pois bem, será que esse sistema aqui é razoável? Tentar achar a equação desses pontos aqui em relação a esse sistema de coordenadas? Não sei, pode ser. Esse outro aqui será que é? Esse aqui talvez um palpite olhando, né? Ah, tá inclinado, etc. A gente possa ter um palpite de que de fato não convém usar esse sistema, vai ficar uma coisa muito complicada. Esse aqui parece razoável, né? Eu coloquei a origem do sistema num dos focos e um dos eixos como sendo o eixo que contém os dois focos. Pode ser, pode ser, mas não é esse ainda. O sistema mais conveniente que a gente vai escolher, que vai dar a forma mais simples da equação da hiperbole é esse aqui. um dos eixos contendo os focos e o outro eixo passando pelo ponto médio dos focos perpendicularmente. Poderia ter escolhido aqui o eixo das ordenadas e aqui das abscissas ou vice-versa, tá? Eu vou chamar esse aqui de abscissa e esse aqui de ordenada, então dessa forma a gente vai conseguir deduzir a equação da hiperbole. Pois bem, então, tá aqui o eixo, vou chamar então esse aqui que contém os focos de eixo X, o que é transverso aqui de eixo Y. Aqui eu plotei os vértices da hipérbole também, né? Aquela constante que é a diferença é justamente a distância entre a 1 e a 2. Então, aqui eu vou dar nome aos elementos, né? Então, digamos que o foco F1 esteja aqui no ponto de abscissa menos C, o foco F2 de abscissa C, ou seja, opostos, simétricos em relação à origem, e os vértices aqui na abscissa menos A e o outro na abscissa A. Tudo com ordenada zero porque todos estão sobre o eixo X. Pois bem, e agora eu vou pegar um ponto qualquer desse ramo da direita aqui e vou impor a condição de que a diferença das distâncias desse ponto até F1 e desse ponto até F2 é constante, a distância do ponto até F1 menos a distância do ponto até F2 é constante e eu vou chamar essa constante de 2A. Bem, aqui a distância entre os dois focos é 2C, essa diferença constante tem que ser um valor menor, porque senão eu não vou conseguir formar esse triângulo, não vou conseguir definir uma hipérbole, então esse valor 2A vai ser menor do que 2C ou é o mesmo que dizer que o A é menor que C, então o A vai ser essa distância aqui e o C vai ser essa outra. Então essa condição que a gente vai impor para achar a equação de um pedaço da hipérbole, o outro pedaço aqui a gente vai ver depois. Então essa condição distância de um ponto vamos chamar esse ponto de XY até o foco F1 aqui, raiz quadrada da diferença das abscissas ao quadrado, como a abscissa é menos C fica X menos menos C ao quadrado e mais Y menos zero ao quadrado. Já joguei esse aqui para o segundo membro, olha aqui, e daí a distância até o F2. Então essa diferença constante fica isso aqui, elevando aqui ao quadrado, a gente fica elevando ao quadrado e cancelando alguns termos, por exemplo, quando você eleva ao quadrado, vai aparecer X ao quadrado, vai aparecer C ao quadrado, Y ao quadrado, aqui também vai aparecer alguma coisa e depois de alguma conta vai aparecer X ao quadrado, C ao quadrado, Y ao quadrado, eu cancelo um monte de termos, reagrupo e eu vou ter essa expressão aqui, ou essa equação. Pois bem, elevando ao quadrado de novo e reagrupando os termos, então aqui basta elevar aqui ao quadrado, aqui, e cancelar alguns termos, eventualmente que sejam iguais, e reagrupar, e nós vamos ter essa relação entre X e Y. Então, C é a abscissa do foco aqui, da direita, A é a abscissa do vértice, são dois números, o C é maior que A, são os números que aparecem aqui, e X e Y as coordenadas de um ponto genérico desse primeiro ramo. Então, a equação ficou isso aqui. Bem, para dar a ela um ar um pouquinho mais simplificado, uma cara um pouquinho mais bonitinha, eu vou dar um nome a essa expressão aqui, aqui C é maior que A, então C ao quadrado é maior que A ao quadrado, eu vou definir, então, a raiz disso como sendo B, já que isso aqui é um número positivo, a raiz disso está bem definida, eu vou chamar de B, chamando isso de B, B ao quadrado, essa expressão do parênteses fica o B ao quadrado, tá? Então, aqui ficou B ao quadrado X ao quadrado menos A ao quadrado Y ao quadrado igual a B ao quadrado A ao quadrado. Reescrevendo isso e dividindo tudo por A ao quadrado B ao quadrado nós obtemos essa equação que é chamada equação reduzida da hipérbole, tá? Então, X ao quadrado sobre A ao quadrado menos Y ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. Quem é A? É o que a gente já tinha visto. O B é definido dessa forma, ou seja, B ao quadrado igual a C ao quadrado menos A ao quadrado, ou se você quiser enxergar um Pitágoras aí, C ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, tá? Então, essa é a equação da nossa hipérbole. E do outro ramo a conta é inteiramente análoga, só que agora a distância é do ponto até F2, que está mais longe, menos a distância até F1. Então, agora inverteu aqui, tá? Igual à mesma constante 2A. E aqui o raciocínio é inteiramente análogo, é a mesma conta, tá? Essencialmente é a mesma conta, eleva ao quadrado duas vezes, reagrupa, vai aparecer a mesma expressão aqui, C ao quadrado menos A ao quadrado, e você vai obter exatamente a mesma equação, tá? Ou seja, tanto os pontos XY desse ramo, quanto os pontos XY desse ramo, cumprem essa relação aqui. Note que há uma certa simetria, tanto em relação ao eixo horizontal, quanto ao eixo vertical, né? Você trocando X por menos X, você continua com o ponto satisfazendo essa equação e trocando Y por menos Y também, tá? Esses quadrados aqui têm a ver com essa simetria. Então, está aqui a equação do outro ramo e no fundo é a mesma equação. Então, todos os pontos do plano que satisfazem essa equação aqui constituem hipérbole. Então, essa equação aqui, ela representa todos esses pontos e mais esses daqui, tá? E agora, uma outra, um outro elemento bem interessante a respeito da hipérbole, que, aliás, ele é até útil na hora de você traçar manualmente o gráfico, a curva, né? Traçar a hipérbole, é o que a gente chama de assíntota. Assíntota é uma reta que, digamos assim, vai se aproximando cada vez mais e no infinito ela tangencia, ela encosta no infinito, tá? É uma noção um pouco abstrata, mas já vai ficar mais claro aqui no desenho que representa, tá? A assíntota é uma reta que vai se aproximando e a distância vai tendendo para zero. Bem, para definir as assíntotas e estudar as propriedades, a gente vai pegar essa equação aqui de trás e isolar o y, tá? Então, joga esse termo aqui para o segundo membro, o 1 para o primeiro membro, passa o b² multiplicando e extrai a raiz. Claro, tem duas raízes, né? Então, eu vou considerar a raiz positiva e eu vou pegar um ramo apenas, eu vou pegar apenas x positivo e vou pegar a raiz positiva. Então, isolando o y naquela equação e pegando a raiz positiva para o y e tomando x positivo, a gente vai ter exatamente esse pedaço da hipérbole, é metade de um dos ramos da hipérbole, tá? Então, aqui é vista como uma função, inclusive, para cada x maior que a, o y dado dessa maneira define uma função cujo gráfico é isso aqui, que é exatamente um pedaço do ramo da direita da hipérbole. Pois bem, essa expressão aqui que é representada geometricamente por esse ramo da hipérbole, a gente vai ver agora que tem uma reta que se aproxima dessa expressão, tá? Uma reta que se aproxima dessa curva, uma expressão algébrica que define a reta que se aproxima dessa expressão. E essa reta é dada por b sobre ax, tá? Eu não vou entrar na discussão dessa propriedade aqui, inclusive até a notação, é uma notação que talvez seja nova para vocês, eu só vou explicar a grosso modo porque isso é estudado numa disciplina de cálculo. Limite quando x vai para infinito. Pense assim, à medida que o x aqui cresce ilimitadamente, arbitrariamente, a diferença entre b sobre ax e essa expressão aqui que é da hipérbole, né, que a gente pegou aqui de cima, essa expressão fica cada vez mais próxima de zero. Uma forma de representar isso matematicamente, que vocês vão aprender numa disciplina de cálculo é usando o conceito de limite. Mas aqui só basta entender isso, que à medida que o x vai crescendo e vai crescendo cada vez mais, a diferença entre essa expressão aqui e essa aqui vai ficando cada vez menor e se aproximando de zero. E sempre positiva, porque como aqui, ó, eu estou subtraindo b ao quadrado, então essa expressão toda é menor que isso aqui. Quando eu tiro a raiz quadrada, fica menor que isso. Portanto, essa diferença é positiva. Pois bem, isso aqui é justamente o que define uma reta. y igual a b sobre ax é uma reta de coeficiente angular b sobre a passando pela origem. É essa reta aqui, coeficiente angular b sobre a passando pela origem. O a é a abscissa do vértice, o b eu coloquei aqui de propósito como cateto de um triângulo e b sobre a é a tangente desse ângulo que é a inclinação da reta e note que aqui enxergando o triângulo de catetos a e b a hipotenusa cumpre justamente a relação entre a e a e c que nós deduzimos agora há pouco, que c ao quadrado é igual a a quadrado mais b ao quadrado. Então, esse triângulo aqui tem os três elementos da hiperbre, a, b e c. Então, essa distância da origem até o foco é o mesmo que a distância daqui até aqui, a hipotenusa desse triângulo. E essa reta é a reta que tem essa propriedade que à medida que o x vai crescendo ela vai se aproximando cada vez mais ou a hipérbole, o pedaço da hipérbole vai se aproximando cada vez mais. Essa distância aqui vai se aproximando de zero. E essa mesma reta a gente pode também fazer contas e verificar que também é assíntota desse pedaço da hipérbole aqui, desse pedaço da hipérbole aqui. A mesma reta ela é assíntota de dois pedaços da hipérbole. E de modo inteiramente análogo tem uma outra reta aqui que vai ser assíntota desses outros dois pedaços. e acho que uma coisa bem interessante na hora de traçar uma hipérbole é fazer esse retângulo o retângulo que tem dimensões 2A por 2B as diagonais desse retângulo quando você prolonga são as retas assíntotas da hipérbole. Então fazendo o triângulo de dimensões 2B por 2 não 2A por 2B as diagonais dele serão as assíntotas e cada ramo da hipérbole você pode traçar de forma mais simples vai se aproximando aqui aí chega que ela tangencia aqui no ponto A no lado do retângulo e vai para cá e analogamente o outro. Então as equações dessas duas retas dessa primeira é B sobre AX e dessa segunda é menos B sobre AX menos B sobre AX então essas são as equações das duas assíntotas da hipérbole. Uma outra característica interessante que a gente pode enxergar na hipérbole que tem a ver com o seu aspecto é a chamada excentricidade. A excentricidade de uma hipérbole é a razão vou denotar por E entre C e A ou seja é o mesmo é equivalente a você pegar a distância entre os focos e dividir pela distância entre os vértices. Então aqui se você pegar essa distância entre os focos e dividir pela distância entre os vértices 2C dividido por 2A é o mesmo que C sobre A e isso é a excentricidade da hipérbole. E agora a gente vai ver geometricamente o que esse número representa qual é a interpretação gráfica desse número se ele é maior ou menor note que esse número como C é maior que A ele sempre é maior que 1 sempre é maior que 1 então o que acontece quando esse número está próximo de 1 o que acontece quando esse número vai crescendo arbitrariamente ou vai crescendo bastante é isso que a gente vai ver agora então aqui a gente tem uma certa hipérbole e a razão entre entre C e A a razão entre C e A é o mesmo que a razão entre essa hipotenusa e esse cateto porque essa hipotenusa aqui também vale C nesse desenho aqui ele está com as proporções as escalas estão as mesmas nos dois eixos a excentricidade é 1.12 então C sobre A é 1.12 então C é 1.12 de A ou seja é 12% a mais do tamanho de C do que de A agora eu vou avaliar um pouco a excentricidade e a gente vai ver o que vai acontecer aqui eu mantive note uma coisa o foco eu vou manter constante os focos eu vou manter fixados o que eu vou variar são os vértices então eu vou diminuir a distância entre os vértices diminuindo a distância entre os vértices o que vai acontecer é que o A vai diminuir e portanto o C sobre A vai aumentar eu diminui a distância entre os vértices mas os focos permanecem no mesmo lugar essa aqui aquela anterior essa aqui ficou meio apagadinha e agora essa vermelha aqui o C ficou o mesmo só que o A diminuiu então esse quociente aumentou passou para 1.29 e à medida que você vai aumentando o C sobre A ela vai se abrindo a excentricidade quanto maior mais aberta é a curva então aqui aumentou mais ainda a excentricidade aumentou mais ainda a abertura aqui eu mantive o foco no mesmo lugar os focos no mesmo lugar e o A eu diminui ainda mais que é a distância entre a origem e o vértice que é o A e a excentricidade aumentou então essa que é a interpretação geométrica e para concluir essa discussão de hoje essa primeira parte da discussão sobre hipérboles eu vou fazer um exercício que também é bem bacaninha de achar a área de um certo triângulo então considere aqui uma hipérbole vou chamar de H os focos aqui no ponto 5 e 0 e no menos 5 e 0 aqui o F1 aqui o F2 os vértices nos pontos menos 3 e 0 e 3 e 0 então aqui por essa informação a gente já sabe que o A vale 3 e o C vale 5 portanto B é igual a 4 o que eu quero é o seguinte eu quero considerar um triângulo que vai envolver os pontos P e Q quem são os pontos P e Q são os pontos obtidos através da interseção dessa vertical aqui com a hipérbole qual vertical a vertical que passa pelo segundo foco cruza a hipérbole nos pontos P e Q então considere esses pontos P e Q a interseção da reta vertical que passa pelo segundo foco F2 P e Q eu quero a área do triângulo que liga P e Q com o vértice A1 então tem aqui esse triângulo eu quero a área desse triângulo e a área como a gente sabe é base vezes altura sobre 2 então se eu considerar aqui como base a distância de P até Q a altura vai ser a distância de A1 até F2 produto dividido por 2 vai ser a área note que a distância de A1 até F2 a altura do triângulo essa altura aqui em relação ao lado P e Q a gente já tem porque daqui até aqui é 5 que é o C e daqui até aqui vale 3 porque o A1 é menos 3 então essa distância aqui é 3 essa distância aqui é 5 então essa altura a gente já sabe que é 8 só falta calcular a base do triângulo que é a distância entre P e Q ora como que a gente vai calcular nós vamos encontrar os pontos P e Q e quem são eles são os pontos da hipérbole onde a abscissa são pontos X e Y da hipérbole onde a abscissa vale 5 então aqui eu estou no foco F2 essa abscissa aqui é igual a 5 então para a abscissa 5 quem vai ser essa ordenada Y bem é o que a gente vai fazer agora então a nossa hipérbole tem como a gente já viu A igual a 3 C igual a 5 e portanto B igual a 4 por causa da relação o C é hipotenusa portanto B igual a 4 e a equação da hipérbole qual é X ao quadrado sobre A ao quadrado menos Y ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1 como os pontos P e Q que eu quero encontrar tem abscissa X igual a 5 eu substituí o 5 no lugar de X e vou achar os dois valores de Y um vai ser positivo aqui é um pouquinho maior que 5 e o outro negativo aqui um pouquinho menor que menos 5 então vamos resolver isso aqui resolvendo isso aqui joga para cá fica 25 sobre 9 menos 1 então fica 16 sobre 9 né aí joga esse no quadrado para cá faz as contas e você vai ter Y igual a 16 terços ou menos 16 terços tá é resolver essa equaçãozinha aqui e achar os dois valores de Y então 16 terços de fato né um pouquinho maior que 5 e menos 16 terços aqui tá então agora a gente já tem como calcular né a base do triângulo é a distância de P a Q é 32 terços portanto né se aqui é 16 terços e essa distância aqui também então é 32 terços a altura é 8 que a gente já tinha visto e portanto a área é 128 terços ok bem então com isso nós concluímos essa essa discussão tá nós temos ainda bastante coisa interessante para falar sobre hiperbole e isso vai ficar para uma próxima para uma próxima aula tá daí nós vamos falar mais algumas coisas sobre hiperbole elas tem propriedades muito interessantes como por exemplo propriedades refletoras e algumas outras coisas tá mas isso vai ficar para um outro momento então finalizamos aqui tá boa tarde até logo